Gente, o dia das crianças está se aproximando, né? Outubro está chegando e neste ano a data deverá movimentar aí dois milhões de reais a mais no comércio de Três Lagoas se comparado ao ano passado. A Daye Oliveira chega com as informações pra gente agora. Mais de cinco milhões de reais são projetados para movimentar o comércio de Três Lagoas com o dia das crianças. No ano passado, a projeção de movimentação foi de 3,2 milhões. O aumento é fruto também do momento mais tranquilo que o município passa em relação à pandemia da Covid-19. A projeção de gastos é fruto de uma pesquisa do Instituto da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul. Somente com a compra de presentes, a estimativa de gasto no comércio de Três Lagoas ultrapassa 4,3 milhões de reais. E com as comemorações, chega a aproximadamente 758 mil. A expectativa, acho que de todo lojista de brinquedo para o mês de outubro é grande. Ainda mais esse ano que a pandemia começou a diminuir. Grande parte da população de Três Lagoas já foram vacinados. Então, a nossa esperança é muito grande esse ano. Sim, a gente precisou fazer uma compra maior para poder suprir a necessidade dos clientes. Capaz de acabar logo. Em uma das lojas, até o momento, a procura maior tem sido por brinquedos femininos. Sim, as pessoas procuram bastante brinquedo. E geralmente, para as meninas também, o pessoal compra bastante. O gasto médio por pessoa para a compra de presente é de R$ 138,00. E para artigos de comemoração, de R$ 117,00. E a loja já está preparadíssima para receber. E ainda vai chegar mais coisas, mais novidades. E esperamos a presença de todas as crianças, fazer a alegria de todas as crianças.